Oi pessoal, eu sei que vocês estão vendo esse vídeo agora, mas é uma vídeo conversa eu, minha amiga, minha amiga Andresa e eu, eu aqui, e a gente recebeu esses dias algumas perguntas de vocês lá no nosso Instagram e a gente vai responder e porque a gente demorou para responder, então a gente tem que responder e a gente, não sei se vocês viram, a gente tá de roupão, ó, eu tô com o meu roupão roda. É, eu tô com o meu roupão de BNDEI, ai eu tô com o BNDEI, ai a minha mãe falou que a gente podia ficar de roupão hoje, então daí a gente tá de roupão, para responder as perguntas de vocês. A primeira pergunta que a gente recebeu é uma pergunta para Andresa, hoje a Sofia e eu demos tchau para você no vídeo, você viu? Você viu, Mica? Eu vi, é claro que eu vi, só que eu tava na hora, eu tava com coisas na mão, eu tava fazendo outras coisas, daí eu não consegui dar tchau. Sofia, desculpa, eu não consegui dar tchau, eu posso dar tchau agora? Será que vale? Acho que pode, ela deve estar assistindo, né? Vou falar. Ah, eu vou dar tchau também. Tchau. Legal, então, próxima pergunta. Existe coronavírus em Tuquitiquitumpanópolis? Ah, e daí tem essa pergunta também, ela conversa com outra pergunta. Você também, vocês também estão de quarentena no planeta de vocês? Pergunta, conversa com pergunta? Né, é uma pergunta meio séria, né? Mas o pessoal é sério, assim. Então, a última vez que a gente foi pro planeta Terra, o coronavírus acabou se infiltrando na nossa nave trola e o coronavírus veio também aqui pro planeta TAC e foi uma coisa bem complicada, porque o coronavírus aqui no planeta TAC, como a gente é extraterrestre, ele ataca de um jeito diferente e as pessoas que pegam a doença acabam ficando com um problema de audição. Isso é uma coisa super séria pra quem mora no planeta TAC, porque ouvir é a coisa mais importante pra gente. Então, os nossos dirigentes, os nossos governadores todos, eles falaram que a gente tem que ficar em casa, que a gente ia dar um jeito, não tinha problema, que a economia, eles iam imprimir mais notas musicais e tal, e daí eles falaram que todo mundo tem que ficar em casa. Daí minha mãe falou, filha, a gente vai ficar em casa também, porque a gente precisa se cuidar pro coronavírus não pegar na gente e não pegar em ninguém que a gente conhece, porque pra gente aqui no planeta TAC é todo mundo importante, né, Mica? Você sabe que a minha mãe, ela gosta de me dar remédios naturais, né? Sério? A minha mãe também. Ai, que legal. Desde que eu sou pequena, minha mãe me dá remédios naturais, então, aí a receita pra coronavírus é doses homeopáticas de música, mas assim, tem que ser bem variado, assim, tem que ser um pouquinho de música clássica, um pouquinho de forró, um pouquinho de samba, um pouquinho de bossa nova, um pouquinho de tudo, assim, pra melhorar a imunidade. Ah, entendi. Mas daí, mesmo que você não goste, por exemplo, de um tipo de música, você tem que ouvir também? Faz parte? Tem que ouvir, mesmo que não goste, mesmo que tenha um gosto ruim, tem que ouvir. É, que às vezes... Tem um gosto ruim no ouvido. É, é difícil, né, mas se é pra melhorar a nossa imunidade, daí tem que tomar, né? A sua mãe, acho que a sua mãe tá sabendo desse remédio. A minha mãe tá sabendo desse aí também, ela falou, na verdade, só que eu... Você tá fugindo e não tá tomando, né? Não, não, só eu tomei os que eu gosto, que são docinhas, assim, que eu gosto mais. Daí, quando ela veio com os negócios lá, de música do período barroco, uns negócios assim, que eu acho meio, assim, eu acho meio amargo demais, daí eu... não gosto. A única coisa que minha mãe não dá é música sertaneja universitária. Mas o sertanejo universitário não pode? Tem que tomar também, faz parte? Não? Ah, na verdade é que eu fujo. Ah, ah, você culpou a sua mãe, né? Eu sabia muito fácil por família, mas é isso, tem que... São dólares homeopáticas de tudo, né, amiga? É, tem que ser tão... Nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, expressando as evidências, é isso, né? Dóis homeopáticas acabou, não precisa mais. Acabou, não precisa mais. Pronto. Né? 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 Né?